O hospital está sendo preparado para atender os casos. Diante da pandemia, a meta da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação Hospitalar é implantar 50 leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital Getúlio Vargas. O HGV já sofreu algumas mudanças na sua rotina há mais ou menos três semanas. Suspendeu as cirurgias ambulatoriais conforme recomendação ministerial. Vem atendendo sistematicamente os pacientes da regulação. Nós somos referência para 106 hospitais do interior e da capital. Então, nós não podemos parar. No entanto, nos preparamos já para nós recebermos esses pacientes COVID por ser o HGV, o hospital do estado, com a melhor estruturação de equipe, de equipamentos de um modo geral, profissionais altamente qualificados, especializados nisso. Mas continuamos atendendo os pacientes da regulação. Esse espaço físico definido para os pacientes com COVID é uma área que está sendo isolada das UTIs, 20 leitos de UTIs, mais 35 leitos de retaguarda. Além de outros 20 leitos que são montados no setor de pneumologia. Então, a partir de hoje, o HGV já está disponibilizando esses leitos para aqueles pacientes que precisarem. Os EPIs já estão disponibilizados e os últimos detalhes de adequação de espaço físico nós terminaremos ainda hoje. E a quantidade de leitos poderá aumentar para atender os pacientes do estado. Já estão em funcionamento já alguns leitos, tanto o leito clínico como os leitos de UTI do Hospital Getúlio Vargas. Inicialmente, nós iniciaremos os leitos de UTIs com mais de 25 leitos de UTIs para os pacientes com coronavírus, podendo chegar até 55 leitos de coronavírus. E os pacientes clínicos, a gente vai iniciar com 35 leitos clínicos, podendo ter uma capacidade aumentada para 60 leitos.